Este vídeo é patrocinado pelo aplicativo Amino. Aminos são comunidades, são nichos sobre todos os assuntos que você puder imaginar. Tem cinema, videogame, anime, arte, moda, música, livros, esporte. É o aplicativo perfeito para você interagir com pessoas que têm o mesmo interesse que você. Como este vídeo é sobre o filme Pantera Negra, vamos usar a Marvel de exemplo. Você vai em pesquisar, digita Marvel e pronto. Cada Amino tem chat, quiz, enquetes, postagens variadas. Eu inclusive criei uma enquete chamada O que é essencial para que Pantera Negra seja bom. O conteúdo é feito por pessoas que gostam e entendem do tema. Uma das ferramentas mais legais é o Venha Conversar, onde você pode participar em vários chats. Aqui, por exemplo, dá para ter um panorama do que está sendo feito pelos usuários neste exato momento. É intuitivo, gostoso de mexer, o conteúdo é imprevisível porque vem dos próprios usuários. Baixe o aplicativo, eu deixei o link na descrição. É dinâmico, eu gostei da brincadeira. Muito bem, vamos à crítica. Black Panther ou Pantera Negra Com a morte do seu pai, T'Challa é o próximo na linha de sucessão ao trono de Wakanda. Mas há aqueles que rejeitam seu direito ao poder e têm ideias bem diferentes para o futuro do país. O filme é escrito e dirigido pelo Ryan Coogler, que também fez Fruitvale Station e Creed. Ele é muito bom. Aqui ele consegue manter a fórmula da Marvel e ao mesmo tempo impor o seu estilo mais intimista de fazer cinema. Ele foca nos personagens. Quase todo mundo é trabalhado com atenção e tem um papel significativo na movimentação da narrativa. Poucos filmes de super-herói fazem isso. Outra virtude aqui é que se trata de um filme que te faz pensar, o que também não é muito comum dentro do gênero. O roteiro lida com questões como lealdade, um senso de dever com a pátria versus relacionamentos, ideologias políticas, vingança, opressão. As decisões tomadas aqui não são unidimensionais. Fora algumas exceções, você pode argumentar a favor ou contra todas as distintas linhas de raciocínio dos personagens. Isso enriquece muito a narrativa e desenvolve um real vínculo entre o público e os integrantes da história. Você não fica indiferente a essas pessoas. Elas pesam mais do que a ação. O que, de novo, é muito incomum nesse gênero. O figurino e o design de produção são uma ostentação grandiosa da iconografia africana tribal, misturada com uma enorme criatividade no conceito visual da tecnologia de Wakanda. A fusão entre o primal e o elegante funciona tão bem que estabelece um novo patamar de qualidade de construção de mundo do universo cinematográfico da Marvel. A cinematografia e a música são magníficas. É uma celebração cultural maravilhosa. O elenco é formidável. O Chadwick Boseman é carismático e imperfeito. É a dúvida e a insegurança dele que o tornam um herói acessível. O Michael B. Jordan faz o melhor vilão da Marvel desde o Loki. A motivação dele faz sentido. A raiva dele vem de um lugar completamente real. Em termos de comentário social, ele é o melhor vilão da Marvel. Ponto. A Danai Gurira é muito badass. Ela daria uma surra na Black Widow fácil. A Lupita Nyong'o esbanja todo o charme, delicadeza e sofisticação do planeta, mesmo nos momentos de ação. A Leticia Wright está muito engraçada. É a minha personagem preferida. Ela tem uma sacada melhor que a outra. O Daniel Kaluuya está bem. O Winston Duke está imponente e engraçado. A Angela Bassett e o Forrest Whitaker têm presença, mas pouca coisa pra fazer. O Andy Serkis está claramente se divertindo aqui. E o Martin Freeman... É... O humor do filme é bem dosado. Ao contrário de Thor Ragnarok, não é uma comédia de super-herói. Há piadas e quase todas funcionam. O ritmo tem alguns deslizes. Há sequências bem mais arrastadas do que o necessário. A estrutura narrativa tem algumas batidas que se tornam repetitivas. A montagem poderia ter suavizado esse processo. E parte do confronto final é decepcionante porque o CGI é muito notável. Fica carregado. Fica borrachudo. As sequências de ação mais amplas funcionam muito bem. São fluídas e fica muito claro o que está acontecendo. Quando parte pra corpos digitais pulando num ambiente escuro, aí não rolou. Black Panther é um filme de super-herói raro porque ele foca no elenco em primeiro lugar. Funciona como entretenimento, mas também consegue ser importante e relevante politicamente. Nota 9.2 É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.